Olá pessoal, estamos estreando um novo espaço de comunicação aqui na Parrapo. Toda sexta-feira vamos publicar vídeos com as principais notícias da semana. Nesta sexta-feira a gente começa falando sobre um acidente que aconteceu na BR-392 envolvendo dois caminhões. Um com placas de giruá, outro de caçapava do sul. Os dois motoristas ficaram gravemente feridos. Os nomes não foram divulgados pela PRF. Também foram registrados dois casos de abjeato no interior do município. Um na região da Pitangueira e outro próximo à Parada Mário, na BR-392. Na região da Pitangueira, quatro rezes foram carneadas e as carcaças expostas ao sol. Na propriedade próxima à Parada Mário, cinco bois foram carneados. A polícia está investigando o caso. Outro destaque são as inscrições abertas para a seleção de estagiários para a Prefeitura. As inscrições encerraram nesta sexta-feira, dia 24, e as bolsas variam com o valor pago de R$ 508,50 e R$ 453,22. Isso aí, de acordo com a escolaridade. A idade mínima é de 16 anos. Falando de música, uma cantora caçapavana participou de um programa de TV na TV Aparecida. O nome do programa é Vida no Sul e o nome da cantora é Renata Bairros. O programa ao ar vai no dia 3 de abril, às 21 horas. Ela vai apresentar três músicas autorais. Para encerrar, a gente fala sobre um caçapavano que está comandando a preparação física da seleção brasileira. O nome dele é Rogério Dias, conhecido como Coquinha. Ele efetuou o treinamento durante toda a semana, lá no C3 do Corinthians e do São Paulo. E a seleção jogou na quinta-feira e fez bonito. Ganhou do Uruguai por 4x1. Coquinha também vai acompanhar a seleção no jogo contra o Paraguai, que será dia 28. Esses foram os destaques da semana. Eu falo aí, convido você para acompanhar também os vídeos do canal Faísca Atrasada, do meu grande amigo Kaique Nascimento. Nesta semana ele fala sobre o filme Logan. Pessoal, sexta-feira a gente está de volta. Conto com você. Tchau. 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 Tchau.